Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Gente, olha que delícia que eu tenho aqui para vocês. Um bolo de fubá cremoso, maravilhoso, com queijo. Olha gente, uma delícia, super fácil de preparar. Fica comigo até o finalzinho, gasta poucos ingredientes, é fácil, é rápido e o resultado é incrível, maravilhoso. Olha que delícia para acompanhar um café passado na hora quentinho. Muito bom, gente, vocês vão amar. Fica aí até o finalzinho e vamos lá fazer essa delícia. Então aqui pessoal, o preparo desse bolo é muito fácil. Vamos colocar no liquidificador três ovos. Na realidade, nós vamos colocar todos os ingredientes, menos o fermento. Já coloquei os três ovos. Agora, duas colheres de sopa de manteiga ou margarina. Três xícaras de leite. Duas xícaras de açúcar. As xícaras são de 240 ml, tá pessoal? Uma xícara de fubá. Esse fubá aqui, pessoal, é aquele que vem escrito no pacotinho fubá mimoso. Três colheres de sopa de farinha de trigo. Um pacotinho de 50 gramas de queijo parmesão ralado, pode ser a marca da sua preferência. E agora, vamos bater bem todos esses ingredientes até ficar bem homogêneo. Prontinho. Agora vamos acrescentar aqui uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. E dá uma batidinha bem rápida só para misturar. Se você quiser, você pode misturar com uma colher, não precisa nem de bater, tá bom? Prontinho, já misturei aqui o fermento, vamos passar para a forma. Então, nós vamos despejar a massa aqui em uma forma de 20 centímetros. Eu estou utilizando, assim, uma forma redonda, mas você pode utilizar a forma da sua preferência. Essa aqui tem 20 centímetros e ela tem 8 centímetros de altura. E aqui, pessoal, ela está untada com margarina, mas você pode untar com manteiga ou margarina. E está enfarinhada com fubá, tá? Eu enfarinhei ela com fubá, não é farinha de trigo. Agora vamos passar a massa para cá. Essa massa, pessoal, é assim mesmo, tá? Bem líquida. É normal. Aí nós vamos levar para o forno pré-aquecido, 180 graus, por aproximadamente 40 minutos. Como eu vou saber que está pronto? Quando você ver que está bem douradinho o seu bolo, tá? Ficou douradinho, é porque está pronto. Porque aqui o teste do palito não funciona muito bem, tá? Porque você vai colocar o palito, como é um bolo cremoso, ele ainda vai sair molhado. Então, quando você ver que passou de 30 minutos já e seu bolo está bem douradinho, é que está pronto. Então, eu vou levar para o forno, já já eu volto. Ó, pessoal, acabei de tirar o bolo do forno, tá quentinho. Olha como ele fica douradinho, como eu disse para vocês. Agora eu vou esperar esfriar e vou desenformar e volto mostrando para vocês como ficou por dentro. Essa delícia. Tá um cheiro, gente, de bolo misturado com queijo. Nossa, tá uma delícia o cheiro que está aqui. Já já eu volto. Então, pessoal, agora aqui o bolo já esfriou, passei uma faquinha aqui e vou desenformar para vocês verem como ficou. Olha, gente, que bolo lindo. Olha a faixa aqui no meio da parte cremosa do bolo, aquela parte onde fica o queijo. Gente, eu vou até puxar aqui para vocês verem melhor. Maravilhoso, olha isso. Eu desenformei, né, agora eu vou virar ele para o lado certo aqui e vou cortar um pedaço para vocês verem. Então, pessoal, vamos tirar aqui um pedaço. Olha, gente, que bolo incrível. Dá só uma olhada nessa fatia de bolo, gente. Nossa, é de dar muita água na boca. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receitinha. Gente, esse bolo quentinho como está aqui agora, que ele só amornou, está quentinho ainda. Com um cafezinho passado na hora, gente, olha que delícia. Tanto para o seu café da tarde ou café da manhã, olha, incrível, maravilhoso, super fácil, prático e rápido de preparar. Não esquece, se você gostou, clica no botãozinho gostei, deixa para mim o seu joinha. É muito importante para o crescimento do canal. E se você ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho para ficar sempre por dentro de todas as novidades. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, com seus familiares, amigos e deixa bastante joinha aí para mim, tá bom? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.